Música 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 Teu beijo é tão bom Teu beijo é tão bom Tão bom Estou mais com a alma Você é cheio de prazer Fez meu coração se apaixonar Todo meu corpo quer É você aqui Nem tente entender Foi você quem quis assim Teu jeito eu preciso Teu sorriso me faz bem Teu olhar me diz Eu tô de vez Teu beijo é tão bom Tão bom Tão bom Teu beijo é tão bom Tão bom Tão bom Teu beijo é tão bom Tão bom Tão bom Teu beijo é tão bom 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 Nem quem te entende, foi você quem quis assim Teu jeito em mim, Jesus, teu sorriso me faz bem Teu olhar me despertou de vez Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom